Gente, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente concluiu e indiciou investigados em três procedimentos relativos a incêndios diferentes. Nós vamos falar sobre tudo isso com o repórter que já está na polícia, que é o Alexandre Paz, lá direto da DEMA. Alexandre, é com você. Oi, Jorge Vá. Agora a gente volta aqui diretamente da Delegacia Estadual do Meio Ambiente, aqui em Goiânia, para falar desses três inquéritos concluídos. Um deles, inclusive, de um incêndio que aconteceu lá na Serra das Areias, no mês de junho, e também outro que atingiu mais de 100 hectares de terra também, em um dos parques que tem aqui no estado de Goiás. Todos esses inquéritos e investigações policiais vêm sendo realizadas e também concluídas pela Delegacia, por isso que a gente está aqui ao lado do delegado titular da DEMA, o doutor Luziano Carvalho, que traz todos os detalhes para a gente ir ao vivo. Doutor, a gente queria começar falando desse caso lá da Serra das Areias. Um casal que acabou começando, iniciando esse incêndio aí, que pelo que o senhor disse, atingiu e consumiu cerca de 30 hectares. Boa tarde. Boa tarde. É mais uma ação impensada, irresponsável, um casal, um namorado, pega o carro, um colchão dentro e vai ali, numa estrada vicinal lá que vai para o parque, colocou fogo, nenhum colchão, tirou o colchão evidentemente, e algumas pessoas próximas da gritou, cuidado, fogo! Ele foi tipo 200 metros para dentro ali daquela, da área do parque e colocou-se fogo. De repente já veio, queimou tudo, perdeu-se o controle e queimou essa área toda e poderia ter sido inclusive muito pior. Agora, o importante é que esse fato ocorreu, é lamentável, mas ali é um local de constantes disposição de lixo, todo tipo de lixo, coloca-se fogo. É uma prática. E aí perde-se o controle e, consequentemente, vem verdadeiras tragédias, catástrofes, esses incêndios que nós estamos vendo aí. Os dois foram indiciados pela prática de crime e isso não é modalidade culposa, porque as pessoas, inclusive, foram avisadas. Acabou com o consciente, até filho de um pastor, gente que tem conhecimento, sabia do risco. Ou seja, e nesse momento que nós estamos falando, não é momento de usar fogo. Não se pode fazer queimar ali o lixinho, não é momento, sequer até de fumar cigarro. Então, os pescadores que vão ali fazer a pescaria, é problema. A limpeza de pastagem, reforma de pastagem, tudo isso é um problema, mas esses dois estão indiciados na modalidade de dólar eventual. O outro caso aconteceu ali também na região do Parque Lagoa Vargem Bonita, na zona rural de Goiânia. E é um dos casos também que é o mais alarmante de todos, que consumiu 100 hectares de terra aproximadamente, né, delegado? Neste caso, o que vocês identificaram? As pessoas indiciadas também. É um parque municipal aqui, importante mesmo, porque é uma lagoa na zona urbana de Goiânia. O que é uma lagoa natural? É onde nasce, é o início, é a cabeceira de um manancial, inclusive afluente do rio Meia Ponte. E importante reservatório de água, né? Ali é um berçário realmente de peixes. Temos um trabalho grande, inclusive, vocês já participaram demais ali com a gente, o Jorge Devar, muitas vezes. Até fizemos as matas ciliares com plantações, com espécies nativas e agora vem o fogo, queima toda a área da lagoa. Claro que nesse período agora seca, né? Fica com pouca água, mas também atingiu uma grande área de lavoura, né? Então, um prejuízo grande. O que aconteceu? A dona de uma propriedade, de um lote, de uma chacra, contratou dois pessoas braçais, mas que entende, sabe? Fazer limpeza, eles limpando ali, quase que um mês trabalhando pela manhã, faz-se a limpeza, amontou ali aqueles restos todos de vegetação, coloca-se fogo. O que acontece? Um determinado dia, que foi justamente agora recentemente, numa última sexta-feira, colocou-se o fogo ali, perde-se o controle e aconteceu de queimar aí os 100 hectares. Delegado, e quantos inquéritos policiais a DEMA já recebeu também durante esse período de seca que a gente tem vivenciado e mostrado diariamente o tanto de ocorrência que tem de incêndio, na maioria das vezes, o incêndio que é colocado ali, é começado, iniciado por um ser humano? Então, a maioria são realmente crimes, o início é humano. Teve ou intervenções ou intercorrisa ou causas humanas, ou na modalidade culposa ou dolosa, ou tem esse dólar eventual. Nesse momento, todo mundo que colocar o foguinho ali é dólar eventual. Eles assumem o risco de produzir o crime, um grande incêndio. Então, nós temos aí mais de uma centena de inquéritos instaurados no Goiás. Não é questão da DEMA. A Polícia Civil de Goiás, estamos aí, os delegados, todos nós, juntamente com a Polícia Militar, os bombiros, que é peça fundamental, a Polícia Teco-Científica, os órgãos ambientais, para descobrir as autorias. Ou seja, os inquéritos estão sendo apurados nas diversas cidades de Goiás, onde nós temos aí os delegados. É mais de uma centena, agora não preciso, acabei de receber, agora são 137 procedimentos já instaurados em Goiás. Nós já tivemos 17 prisões, né, ao longo desses últimos três meses. Delegado, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no TJ Goiás. Jorge, olha que dado importante que ele trouxe. Mais de 130 inquéritos policiais só recebidos pela Delegacia Estadual do Meio Ambiente. E pelo menos 17 pessoas presas por todos esses tipos de incêndio, como ele mesmo disse, por culpa dolosa, né, onde a pessoa inicia, tem consciência daquele ato e acaba ainda praticando isso e prejudicando não só o meio ambiente, como também a saúde da população, que acaba aspirando aí, né, respirando esse ar aí cheio de fumaça. Eu volto com você no estúdio.